A paz do Senhor, crianças! Eu sou a Tia Kézia e hoje nós vamos aprender mais uma lição da nossa revista maternal que traz o título Uma Torre Muito Alta. A Bíblia nos fala de uma torre que foi construída pelos descendentes de Noé logo após o dilúvio. Aqueles homens construíram uma torre muito alta. Eles queriam que essa torre chegasse até o céu para que eles pudessem se comunicar com Deus. Então começaram a construir tijolos por tijolos e assim a torre começou a ficar muito alta. Mas aqueles homens eram muito orgulhosos, eles se sentiam todo poderoso. Então Deus não estava gostando nada daquilo. Ele fez com que aqueles homens, cada um deles falasse em línguas diferentes e assim ninguém entendia ninguém. Então virou uma grande confusão. E foi através dessa grande confusão que a torre não foi erguida. Porque as pessoas estavam com os corações cheios de orgulho. E aqui na nossa Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, está escrito assim. O orgulho é pecado. Vamos repetir mais uma vez? O orgulho é pecado. Então Deus não aceitou com que aquela torre fosse erguida. Porque aqueles homens estavam com seus corações cheios de orgulho, cheios de soberba. E isso diante de Deus, ele não aceita. Então crianças, que nós possamos estar sempre com os nossos corações, cheios de alegria, de sempre de gratidão a Deus. Porque Deus é o único que é poderoso. Então agora nós vamos ouvir um lindo louvor. Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Acabou meu tijolo. Traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Ou, alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um aoê, um aoê, um aoê, ninguém podia se entender. Foi um aoê, um aoê, um aoê, ninguém podia se entender. Grande barulhada na torre de Babel 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 Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande barulhada na tarra da Babel Grande barulhada na tarra da Babel Com o E! Grande barulhada na torre de Babel Com o O! Grande barulhada na torre de Babel Com o O! Grundo burulhudo no turro do Bubu Grundo burulhudo no turro do Bubu Foi um aoê, um aoê, um aoê, um aoê, ninguém podia se entender. Foi um aoê, um aoê, um aoê, um aoê, ninguém podia se entender. Foi um aoê, um aoê, um aoê, um aoê, ninguém podia se entender. Foi um aoê, um aoê, um aoê, um aoê, ninguém podia se entender. É, pessoal, pessoal, alguém aqui fala português? Gostou da música? Então conheço o nosso DVD. Minha vida é uma viagem. Então agora nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais uma história que temos ouvido. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Papai do Céu? Querido Deus, Eu te agradeço Por mais uma vez O Senhor O Senhor Tem nos ensinado Tem nos ensinado A termos A termos Um coração Um coração De gratidão a Ti De gratidão a Ti Obrigado Obrigado Por tudo Por tudo Que o Senhor Que o Senhor Criou Criou Obrigado Obrigado Pela minha família Pela minha família Pelos meus amigos Pelos meus amigos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe, criança, você e toda a sua família. Um grande beijo, fica com Deus.